Música Você me perdoou, não percebeu que não deu valor Pra mim agora é tarde demais, já não quero mais Já teve a primeira salvação Você me perdoou, não percebeu que não deu valor Ganhava sempre, hoje eu te amo E agora vem comigo, eu pedi isso pra voltar Não vai dar Música Você me perdoou, não percebeu que não deu valor E agora vem comigo, eu pedi isso pra voltar E agora vem comigo, eu pedi isso pra voltar Não vai dar É a cruz do meu amor, tá pedindo pra voltar Eu tô dizendo que não vai dar É a cruz do meu amor, tá pedindo pra voltar Eu tô dizendo que não vai dar Música Após quando me tinha, soube cuidar Ganhava sempre o seu jogo de amar E agora vem comigo, eu pedi isso pra voltar Não vai dar Não vai dar Será a cruz do meu amor, tá pedindo pra voltar Eu tô dizendo que não vai canse Será a cruz do meu amor, tá pedindo pra voltar Mas, eu tô dizendo que não vai dar Será a cruz do meu amor, tá pedindo pra voltar Obrigada.